Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para falar um pouco de emendas Aqui eu estou em um deck de madeira e esconderam a caixinha de passagem Esqueceram também de tirar os cabos para fora Aqui eu encontrei o neutro Só que agora eu preciso do retorno das lâmpadas do jardim Que é esse cabo amarelo E eu já puxei, ele não vem de forma alguma Nem de um lado, nem de outro da caixinha Como eu vou fazer uma emenda aqui nesse ponto Já que eu não consigo colocar a mão para poder isolar Não consigo descascar Como eu vou fazer para fazer uma emenda ali? Tem ideia? Não tem? Então eu vou contar para vocês Fica aí e venha comigo Bom galera, para toda e quanto é serviço Nós temos ferramentas ideais e também materiais ideais Aqui eu estou com o conector elétrico de emenda e derivação da 3M O que é esse conector e esse de derivação, Dante? É esse cara aqui, está vendo? Aqui eu tenho dos dois lados onde vai passar o fio de onde eu quero derivar Então eu vou abrir aqui Eu abro o conector e coloco no fio de derivação No caso aqui não vai ser o azul Porque o azul eu já fiz uma emenda com outro conector aqui Vai ser lá dentro naquele amarelinho Então esse é o fio de derivação Eu venho e coloco o fio que vai sair daqui e pressiono com o alicate Aí eu fecho essa tampinha aqui para lacrar Então esse é o conector que eu vou utilizar lá dentro Porque é onde eu não alcance para fazer descasque E se eu cortar eu não consigo emendar novamente aquele fio Então vamos lá Vamos tentar colocar esse conector para vocês verem Já abri ele aqui, está vendo? Agora eu vou colocar ele lá no fio Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito Porque é muito apertado, né? Tanto é que nós estamos utilizando desse recurso Agora eu vou com a saída do meu cabo E vou colocar lá no outro orifício de derivação E agora é só eu apertar ali e vai cravar E como eu vou apertar esse conector ali Afinal de contas o de bico não dá Universal muito menos Eu vou utilizar aqui um alicate do bico tipo papagaio Eu vou colocar ele por baixo ali e vou pressionar Então ó, como é simples Vou colocar ele por baixo E vou pressionar a parte metálica com a parte de plástico Dá um close lá Deixa eu tentar enxergar de lado aqui Tá vendo? Como cravou legalzinho Legalzinho O conector original Tá vendo? A parte metálica é alta Para o cabo passar aí dentro Tá vendo? E depois quando apertar A parte metálica vai cravar no cabo Fazendo assim o nosso contato perfeito de derivação Num ambiente apertado Estreito E de muita dificuldade Tornando aí então com os materiais adequados O nosso serviço muito mais eficiente Aí agora para finalizar É só fechar aqui a tampinha Vejam Fechado, lacrado Emendado 100% com segurança E eficiência 3M Conectores elétricos de derivação Muitos diriam Que não ia dar para fazer Essa emenda Outros poderiam tentar fazer E aí não conseguir E acabar cortando esse fio Que passa para todo o resto do jardim Para lá tem muito mais iluminação Embutida também na lateral Dessa viga aqui E a gente não consegue mexer Por conta que tem também Essa parte de metal E o deck Então galera Tá aí Antes de você dizer Que não dá Que não tem jeito Não consegue Procure recursos Ferramentas adequadas E materiais adequados Para cada aplicação E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto